Meu irmão, minha irmã aqui do nosso canal no YouTube Rádio Padre Ângelo, minha saudação a você de paz e alegria, de agradecimento a você por ter se inscrito, estar se inscrevendo e convidando mais pessoas a se inscrever no nosso canal Rádio Padre Ângelo. Hoje eu vim na igreja São José Operário e São Luís Orione, vim nesta comunidade para pedir a intercessão de São José e de São Luís Orione e de Nossa Senhora Assunta ao Céu. Que Maria interceda por você, por sua família, para que juntos continuamos a vencer o dragão do coronavírus. Que Deus te abençoe de sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.